É possível curar apenas pelo pensamento? Sem drogas ou cirurgia? A verdade é que isso acontece com mais frequência do que você imagina. Em Você é o Placebo, o Dr. Joe Dispenza compartilha vários casos de pessoas que reverteram câncer, doenças cardíacas, depressão, artrite, incapacidade e até mesmo os temores da doença de Parkinson, simplesmente acreditando em um placebo. Da mesma forma, outras pessoas ficam doentes e até morrem, vítimas de uma maldição ou talvez de voodoo, ou depois de serem diagnosticadas de uma forma errada com uma doença fatal. A crença pode ser tão forte que as empresas farmacêuticas usam estudos para tentar excluir o poder da mente sobre o corpo ao avaliar novos medicamentos. É possível ensinar os princípios do placebo e sem depender de nenhuma substância externa? E produzir as mesmas mudanças internas na saúde de uma pessoa? E finalmente fazer isso acontecer em sua vida? Pesquisas inovadoras nas últimas décadas mostraram que a mente humana tem uma poderosa capacidade de curar o corpo. Um placebo é tipicamente uma pílula de açúcar ou uma solução salina que é usada em testes médicos para testar a eficácia de uma droga real. Então os cientistas começaram a ficar surpresos. Quando a droga placebo, que não tinha efeitos curativos, de repente produzia cura espontânea em seus pacientes. Quando os indivíduos acreditavam que estavam tomando o remédio verdadeiro, de uma forma consciente, repetidas vezes, em um teste após outro teste, os indivíduos se curavam. Vamos considerar os seguintes exemplos da mente curando o corpo. Vários estudos mostraram que cirurgias placebo, onde o paciente é aberto, mas nenhuma cirurgia realizada, são tão eficazes quanto as cirurgias reais. Em um teste, por exemplo, os pesquisadores disseram aos pacientes que estavam injetando neles uma poderosa droga de Parkinson. Essa droga chamada apomorfina. Mas em vez disso, eles injetaram uma solução salina. As varreduras feitas pelo cérebro desses pacientes mostraram que as injeções salinas tiveram efeitos iguais ao da droga real. Valium, por exemplo, que é altamente prescrito para transtornos de ansiedade. Não tem nenhum efeito, a menos que o paciente saiba o que está tomando. Tudo isso sugere que os efeitos de uma intervenção, seja ela farmacêutica, fitoterápica, dietética ou qualquer outra coisa, dependem em grande parte dos nossos pensamentos, sentimentos e crenças sobre essa intervenção. Se queremos mudar e nos tornar a melhor e mais saudável versão de nós mesmos, precisamos criá-lo. Sua personalidade cria sua realidade pessoal. Sua personalidade é simplesmente composta dos pensamentos que você pensa, das emoções que você sente e das ações que você escolhe. Portanto, está tudo sob seu controle. Se você quer uma nova realidade pessoal, você precisa mudar sua personalidade para adequar ao que você está procurando. A vida que você está vivendo atualmente é baseada em seus pensamentos e escolhas passadas. E é claro que é muito óbvio que para você mudar, você precisa fazer novos pensamentos e escolhas. Isso pode até parecer desconfortável no começo. Quando você começa a pensar e agir de novas maneiras, parece estranho, porque você está criando novos caminhos em seu cérebro, em vez de apenas usar os mesmos caminhos que você usou toda a sua vida. Se você continuar com isso, vai acabar criando um novo você, que leva a um novo corpo, que leva também a saúde e oportunidades infinitas. E o Dr. Joe Dispenza chama esse processo de cruzar o rio da mudança. Há quem você é agora de um lado e quem você quer ser do outro lado. E você precisa atravessar esse rio para ter uma mudança duradoura. Em outras palavras, você precisa morrer para renascer. Nós podemos mudar nosso DNA com base em nossos pensamentos e também com base no nosso ambiente. Cada pensamento que pensamos está sinalizando nossos genes para se expressar de uma certa maneira. Um pensamento tóxico leva a expressão tóxica e há problemas no corpo. Um pensamento positivo leva a expressão genética positiva e, por conseguinte, a sua própria saúde. E o ponto principal disso tudo é que se queremos curar de algo, precisamos sinalizar novos genes de nova maneira para criar novos resultados. E a maioria das pessoas não cura e lida com os mesmos problemas de forma repetida, porque elas estão simplesmente sinalizando os mesmos genes dia após dia, pensando os mesmos pensamentos e fazendo a mesma rotina todos os dias. Você precisa descobrir em quais pensamentos e comportamentos está se engajando, porque eles estão sinalizando os genes para lidar os problemas com os quais você está lidando, agora, no momento presente. E algumas coisas você precisa examinar e mudar, como, por exemplo, seus pensamentos sobre algo em sua vida. Você é negativo, inseguro, ansioso, com medo, com raiva? Viver nesses hormônios do estresse não vai permitir que o corpo se cure e permaneça saudável. O que você está acreditando sobre sua saúde? O que você está acreditando sobre o seu corpo e sobre sua vida? A comida que você está comendo? Que tipo de coisa você come? Você é negativo e fofoqueiro? Você é crítico? Até mesmo sobre você, sua vida, sobre o mundo? Para mudar seus genes, você precisa mudar os sinais que você dá a eles. Pense na pessoa que você quer ser. Identifique os hábitos e pensamentos que essa pessoa teria e comece a praticar eles. O que uma pessoa saudável, alegre e bem-sucedida pensaria? Ou, o que ela acreditaria? O que ela faria? Quanto mais você praticar essa nova maneira de pensar, mais rápido seu corpo seguirá esses padrões. Para sinalizar novos genes de novas maneiras e fazer com que seus genes sejam expressos da melhor maneira possível, o ensaio mental é a maneira mais poderosa de fazer isso. Os atletas, por exemplo, sabem disso há anos. Quando você ensaia mentalmente e imagina como quer agir, como quer sentir e com o que quer se parecer, com o que quer sentir e como quer se parecer, você literalmente está mudando o seu cérebro e criando novos caminhos neurais para corresponder a esses pensamentos exatos. Quando você imagina algo e sente a emoção como se já estivesse acontecendo, seu cérebro não sabe a diferença entre o que realmente está acontecendo e o que você está imaginando. As muitas varreduras cerebrais provocadas pela meditação faz com que você se sinta e visualize seu corpo mudando. Seu cérebro é fisicamente diferente antes e depois de uma meditação. E uma das coisas importantes que você faz para mudar sua vida é decidir quem você quer ser. Sentar e meditar sobre isso todas as manhãs até se sentir uma pessoa diferente vai realmente fazer muito sentido na sua vida. Dessa forma você está literalmente conectando o seu cérebro de novas maneiras para se tornar isso tudo que você pensa realidade. Precisamos abraçar de uma forma emocional um resultado e pensar nele o suficiente para que ele possa sinalizar novos genes de novas maneiras antes de termos evidências de que isso realmente aconteça. Quando fazemos isso, nossos corpos não são mais uma memória do passado mas sim um mapa para o nosso futuro que faz com que tudo que pensamos ocorra. Ora, a fé é a confiança naquilo que esperamos e a certeza daquilo que não vemos. Bem-aventurados os que não viram e creram isto é o que cria a mudança dentro dos nossos corpos. Nossas crenças sobre o que é possível e realmente acreditar e pensar sobre isso o suficiente de uma forma que seu cérebro literalmente se pareça com isso mesmo que ainda não tenha ocorrido. Você tem que recondicionar o seu próprio corpo para estar à frente do seu próprio tempo. Você não precisa despertar do ambiente para se sentir de determinada maneira. Não confie em seus créditos para lhe dizer o que está e o que não está acontecendo. Você condiciona a sua mente com persistência e é claro que seu corpo segue a sua mente. Visualização com emoção, mais intensidade, mais frequência muda o seu cérebro e começa a trazer sua realidade futura para a sua realidade presente. E você faz isso acordando todas as manhãs e lembrando de quem você quer ser e principalmente de quem você não quer mais ser para criar um novo você, inteiramente novo. É incrivelmente importante trazer emoção aos nossos pensamentos. A emoção mais poderosa do corpo humano é a gratidão. Ter gratidão por seu futuro percebido agora é ser grato pelo que você quer que aconteça agora. E isso acaba criando as mudanças poderosas no cérebro e também no seu corpo. Não é apenas o pensamento que muda o cérebro. É a emoção que acompanha esse pensamento. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas tentam começar a pensar positivo mas ainda estão sentindo preocupação, medo, ansiedade, vergonha. Essas coisas relacionadas a isso. Isso causa o caos dentro do seu corpo. Porque a mente e as emoções não estão alinhadas. A chave para saber tudo isso a verdadeira cura e mudança no corpo começam a acontecer quando as emoções se alinham com seus pensamentos positivos. E é aí que entra a coerência. Coerência é quando pensamentos mais emoções se alinham. Quando isso acontece coisas incríveis começam a acontecer em seu corpo. Como por exemplo ao pensar em algo pelo qual você é grato e você realmente sente gratidão por aquilo seu corpo está em um estado de cura e desempenho máximo. A maioria dos cientistas e pesquisadores de hoje estão fascinados com o estado corporal chamado coerência. Todas as pesquisas mostram que quanto mais você pode experimentar coerência mais seu corpo cura. repara e muda para melhor. Para mudar nossa vida precisamos mudar nosso pensamento e emoção. O que muda nossas crenças. O que muda nossos hábitos. E tudo isso acaba mudando nossa vida. Para mudar as crenças precisamos acessar nossa mente subconsciente. Para acessar sua mente subconsciente você precisa entrar em um estado de ondas cerebrais baixas. Quando estamos em um estado de ondas cerebrais altas nossa mente analítica está correndo e correndo com pensamentos, preocupações, planejamento e também descrença. Quando você desacelera sua mente você pode superar esses pensamentos corridos e se conectar com a sua mente subconsciente. E o cérebro afirma algumas coisas. Um estado beta onde funcionamos a maior parte do dia o estado beta está associado à mente que trabalha ou à sua mente pensante ou à sua mente analítica planejando, avaliando, categorizando as coisas levando seu corpo a um estresse total. E o estado alfa é quando as ondas cerebrais começam a desacelerar fora da mente pensante e nós nos sentimos mais calmos, pacíficos e aterrados. Muitas vezes nós encontramos um estado alfa num banho, numa caminhada na floresta ou durante qualquer atividade que ajude a relaxar o corpo e a mente. E finalmente o estado teta teta é onde a meditação começa. Este é o ponto onde a mente verbal, pensante transita para a mente meditativa ou a mente visual. Nós começamos a passar da mente de planejamento para um estado mais profundo de consciência e muitas vezes nos sentindo sonolência porque o estado teta é a passagem do primeiro estágio do sono para o segundo com uma intuição mais forte mais capacidade de totalidade e resolução de problemas complicados. E o estado teta está literalmente associado à visualização. Teta é o estado em que sua mente está mais aberta para criar novas crenças e pensamentos. E você leva sua vida intensamente no modo beta se estiver constantemente verificando os seus e-mails verificando as mídias sociais verificando textos e multitarefas verificando o WhatsApp verificando o Facebook, Instagram todas essas coisas que consomem seu tempo e com isso tudo você vai ter dificuldade de mudar seu cérebro mudar seus pensamentos e também mudar as suas crenças é por isso que é tão importante desacelerar reservar um tempo para o silêncio e o pensamento profundo e a reflexão que você deve ter ao longo do dia o próprio Dr. Joe Dispenza recomenda que você comece cada dia seu meditando visualizando e criando um novo eu pensando principalmente em quem você quer ser quem você não é mais e o que você deseja que aconteça na sua vida nesse estado seu cérebro e corpo começam a mudar e algumas ações devem ser tomadas para isso primeiro olhe para um sintoma em sua vida seja ele físico ou seja ele emocional pense em quais pensamentos ou hábitos você tem que podem estar contribuindo para esse problema lembre-se da ansiedade do estresse da preocupação da raiva da inveja essas coisas negativas todas essas coisas colocam seu corpo em um estado onde ele não pode se curar segundo olhe para onde você está agora e pense em quem você quer ser como essa pessoa agiria que hábitos essa pessoa teria o que essa pessoa faria o que essa pessoa diria tire um tempo todas as manhãs sentindo-se como essa pessoa que você quer ser sentindo gratidão por sua cura e também por sua nova vida visualize como isso tudo seria é assim que você pode criar seu próprio efeito placebo em seu próprio corpo obrigado por assistir esse vídeo sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto um abraço e até a próxima tchau